Bandido afronta a polícia, diz que fez pacto com forças malignas e que nem adianta prender, ele está entre os 10 criminosos mais violentos do estado. Cinco baleados em baile funk em Vitória, de acordo com testemunhas, tudo começou depois de uma briga no local. Previsão de chuva forte para esse fim de semana, em Cariacico uma manta especial está sendo colocada nas encostas para evitar deslizamentos. Segurança de guerra, provas do Enem guardadas e vigiadas pelo exército. Hoje mais de 1.400 malotes foram escoltados pela PM e distribuídos pelos correios. Você já levou seu filho de até 5 anos para vacinar? A campanha contra o sarampo e a paralisia infantil começou hoje. Amanhã é dia de corrida, tribuna ruas da cidade. Os competidores têm até o final da tarde para buscar os kits. E na reportagem especial, as loucuras dos fãs de Paul McCartney. Vale colecionar cada detalhe em homenagem ao astro. A gente volta em um minuto. Olá, boa tarde. Cinco jovens baleados em tiroteio na saída de um baile funk na capital. O baile funk aconteceu na parte alta do Forte São João, em Vitória. Por volta das quatro e meia da manhã, a festa foi interrompida por tiros. Cinco pessoas que estavam no baile funk foram baleadas e levadas para o hospital São Lucas. As vítimas relataram aos investigadores da Polícia Civil que houve uma confusão no baile funk. E que apesar de terem sido baleados, não se envolveram em nenhuma confusão. Eles não souberam explicar o que pode ter motivado o tiroteio. No quintal dessa dona de casa, várias marcas de sangue. Uma das vítimas já ferida correu e pulou para o terreno da residência para pedir socorro. A moradora não imaginava que o barulho que ouviu fosse provocado por um homem baleado. É um animal, cachorro, porque geralmente cachorro. É folha, seca, né? Cachorro pisando, parece que é gente. A senhora acordou, a senhora tomou um susto. Ah, claro. Agora na hora do meu marido trabalhar, a gente está dormindo, de repente, acontece agora que a gente fica assustada. Em parte da rua do bairro, mais marcas de sangue. Moradores que não quiseram gravar entrevista contaram que o baile acontece todos os finais de semana e que pessoas de outras cidades frequentam a festa. Dos cinco baleados, um está em estado grave. Ele diz que tem o corpo fechado, carregava até um amuleto de proteção. Fugiu, matou, aterrorizou moradores de Nova Carapina, mas acabou detido. O criminoso é um dos mais procurados do estado. Ele é tão conhecido na serra que a polícia já sabe o nome completo de cor. Patrick Loureiro Borges, de 18 anos. Franzino, perigoso e dissimulado. Os últimos três homicídios que ocorreram em Nova Carapina em aproximadamente 40 dias estão na conta dele. Que, é claro, nega. Só tenho a dizer que eu sou inocente. Mais nada. Quando detido, o jovem carregava um patuá, símbolo de um pacto. O bandido disse à polícia que tem o corpo fechado e que não adiantaria prendê-lo. Só não teve coragem de repetir em frente à câmera. Preferiu manter a marra. É um pacto que eu fiz com o capeta. Vai lá e pergunta a ele, você, se está perguntando demais. Para não morrer na mão da polícia, na mão dos inimigos? Não tem inimigo, não. Não devo nada à polícia, não tem inimigo, não. Era ele quem estava à frente de uma das três facções que comandam o tráfico de drogas em Nova Carapina, a Gangue do Valão. Patrick e o menor de 16 anos foram detidos enquanto comercializavam drogas. Outros dois menores conseguiram fugir. Um é irmão dele, um menor de 15 anos de idade, que ele também trouxe para o tráfico de drogas. Já foi feito três apreensões desse menor com armas de grosso calibre também. E um outro menor, que é um menor muito violento. Inclusive, contra esse menor, cai um homicídio de uma jovem, há poucos meses, dentro do bairro de Nova Carapina, que foi identificado e não conseguimos ainda achar esse menor. Duas armas, dinheiro e drogas foram apreendidos. Uma delas será encaminhada à perícia, já que existe a suspeita de que a pistola 380 seja a mesma roubada de um vigilante assassinado em Maringá, também na serra, há cerca de dois meses. Patrick já era procurado pela polícia há pelo menos seis meses. A ficha dele é extensa, motivo pelo qual ele se tornou um dos dez bandidos mais procurados aqui da serra. Além de atirar contra policiais, cerca de 30 acusações de homicídios cometidos aqui no município recaem sobre a pessoa dele, que também responde a vários processos por outros crimes, como tráfico de drogas, aliciamento de menores e invasão de domicílio. Motivo pelo qual a prisão dele, realizada na tarde desta sexta-feira, foi muito comemorada pelos moradores de Nova Carapina. A população aplaudiu a ação policial ali. Diversos moradores da região já não aguentavam mais o mando e desmando desse cidadão, que retirava moradores de residência e usava aquele acaso ali para fazer o tráfico de droga, até mesmo limpeza de armas. Começa daqui a pouco o Enem. Expectativa para mais de 160 mil candidatos aqui no estado. Segurança máxima para que nada de errado aconteça. O dia começou agitado no 38º Batalhão do Exército, na Prainha, em Vila Velha. Logo cedo, funcionários dos correios e policiais militares estavam preparados para a distribuição das provas. Os 1.410 malotes foram trazidos para cá em outubro e ficaram sob a responsabilidade do Exército. Foram diretamente a um pavilhão específico que nós disponibilizamos para aguardar essas provas. Nesse local nós temos toda a parte de segurança, nós temos monitoramento com gravação 24 horas, sistema de alarme de presença, posto de vigilância. O acesso é restrito a algumas pessoas, em parceria ao Exército com os Correios, no sistema de cadeado duplo, cada um possui uma chave. Nós só abrimos na presença das duas instituições, nós garantimos a integridade dessas provas com total segurança. Aqui no Espírito Santo foram definidos seis pontos de distribuição das provas. Em Colatina, Linhares, São Mateus, Barra de São Francisco, Vila Velha e Cachoeiro. Em todos os locais a distribuição é feita pelos Correios, com a escolta da Polícia Militar. Neste sábado serão aplicadas as provas de História, Geografia, Filosofia, Biologia, Sociologia e Geografia. Os estudantes terão quatro horas e meia para responder às 90 questões. Amanhã serão aplicadas as provas de Matemática, Língua Portuguesa, Língua Estrangeira e Redação. Os quase nove milhões de estudantes inscritos terão cinco horas e meia para fazer o exame. Aqui no estado, quase 167 mil pessoas devem fazer a prova. Lembrando que os portões dos locais onde serão aplicados os testes já estão abertos. As provas começam pontualmente a uma hora da tarde. E quem chegar atrasado não vai poder entrar. É preciso apresentar documento de identificação com foto e o comprovante da inscrição. O cartão de resposta deve ser preenchido com caneta de tinta preta, como esta. É, bom correr logo. Os portões fecham a uma da tarde. Previsão do tempo entre a tarde de hoje e a madrugada de amanhã. Previsão de chuva no sul Caparaó. O Instituto, em Capé, não descarta eventual queda de granizo e ventos fortes. Hoje à tarde, na Grande Vitória, continua com sol entre nuvens e temperaturas em alta. Mas, para amanhã, o alerta de chuva forte a partir da tarde na Grande Vitória. E pode vir acompanhada de trovoadas e rajadas de vento de até 80 quilômetros por hora. Pois é, e as famílias que moram em áreas de risco estão apreensivas. Pensando nessa situação, em Cariacica, uma manta especial começa a ser colocada nas encostas, na tentativa de evitar os deslizamentos. Basta ameaçar chover para a família de Daniel ficar apreensiva. O músico mora nesta casa, no bairro Porto de Santana, em Cariacica. O medo era, na verdade, de cair a casa. Era isso mesmo. Porque as terras iam caindo, iam caindo, e a gente não sabia o que fazer. A chuva vinha, a chuva vinha. E isso só ficava desabondo de pouco a pouco as terras. No município, a prefeitura apostou numa novidade para tentar evitar deslizamentos de terra. A chamada geomanta é feita de PVC e fios sintéticos. É um tipo de lona mais resistente e impermeável. Esse material, ele tem uma previsão de durabilidade, algo em torno de 50 anos. Um muro com as técnicas convencionais existentes no Espírito Santo, ele fica algo, um muro de 6 metros de altura, fica algo em torno de 7.500 reais. Com essa técnica, fica 900 reais. Olha a diferença. A outra coisa é a durabilidade, a praticidade, a velocidade com que a gente tem todo esse serviço. A aplicação da manta se dá em cinco etapas. Primeiro tem a preparação do terreno, do solo, da forma que a gente conhece. Depois essa manta, ela vem e ela reveste esse solo. Posteriormente é feita toda a colagem com produtos especiais. Depois vem a outra fase que vocês conseguiram pegar aqui, que é o jateamento de concreto. E posterior vem uma tinta especial que faz toda a pintura com as cores verdes, que são as cores da floresta, cores da mata. De acordo com o último censo do IBGE, Cariacica tem 370 mil habitantes. 30% da população mora em áreas de risco. A previsão da prefeitura é de que até dezembro as obras de contenção de encostas estejam concluídas em três das 23 áreas mapeadas. Daniel espera agora ter mais tranquilidade em dias de chuva intensa. Acredito que vai melhorar bastante. E por falar em chuva, o Incapera emitiu um alerta. Um temporal está previsto para acontecer no Espírito Santo entre a tarde de domingo e a madrugada de segunda-feira. Capixaba pode esperar a partir de domingo, chuva começando de moderada forte à tarde na região sul do estado. Evoluindo, passando por todo o estado, atingindo a região da Grande Vitória e o centro do estado pela tarde ou noite e chegando no norte do estado pela madrugada. A chuva será provocada por um canal de umidade associado a uma frente fria vinda do sul do país. Um fenômeno bem diferente do que provocou as fortes chuvas na quinta-feira passada. Dessa vez, essa chuva vai se distribuir por um maior período de tempo. No evento da quinta-feira, a chuva se concentrou entre dentro de 4 e 5 horas, com aqueles grandes acumulados, até 400 milímetros, na região da serra. E agora a gente vai ter a distribuição dessa chuva por um longo período, de domingo até segundo, aos maiores acumulados. Então, pode ter grandes acumulados sim, ocasionando alagamentos e transtornos para a população. Pois é, vale relembrar, a expectativa de chuva forte continua para este domingo, na Grande Vitória, a partir da tarde. A vacinação contra a paralisia infantil, a campanha começou hoje. Nas primeiras horas do dia, o movimento nesta unidade de saúde no Forte São João e Vitória era intenso. Muitos pais fizeram questão de trazer logo os pequenos para tomar as doses. Neste horário, a gente que mora em Morro, o tempo está bem mais fresco. Com saúde de criança, a gente não se brinca. Se dá uma choradinha rapidinho, mas já está tranquilo. A campanha de vacinação tem o objetivo de imunizar as crianças contra o sarampo e a paralisia infantil. A vacina também protege contra cachumba e rubeula. Agora os dois aqui, vai ter que entrar na agulha. Ou na gotinha, né? O objetivo é imunizar 11 milhões de crianças com até 5 anos de idade. 200 mil só aqui no Espírito Santo. Para garantir que não falte vacina, mais de 550 mil doses foram enviadas ao Estado. É preciso levar o cartão de vacina para confirmar se está tudo em dia. A orientação é que os pais não deixem para a última hora. A gente vai ter aberturas de dois sábados, hoje e no próximo dia 22, para facilitar o acesso da população. Mas quanto antes as mães levarem as crianças, melhor. A campanha vai hoje até às 5 da tarde, mas quem não puder levar o filho pode fazer isso até o próximo dia 28 nos postos de saúde. Uma recomendação dos médicos é que se a criança já apresenta um quadro de febre, é melhor esperar a melhora para vacinar. A maratona da solidariedade. Vamos participar do Teleton. Para doar 5 reais, é só ligar para 0500 123 4505. Para doar 15 reais, 0500 12345 15. E para doar 30 reais, 0500 12345 30. Para outros valores, 0800 775 2014. Sábado, 8 de novembro, vejo que é destaque em A Tribuna. Vírus mais perigoso do mundo rouba fotos e senhas de celulares. Petrobras vai abrir até 2 mil vagas de emprego. Na foto principal, o camarote de seu Edmilson para ver o show do Paul McCartney. Produtos preferidos para o Natal com desconto. Tem ainda advogado procura namorada para fazer as pazes e os dois são sequestrados. E ainda tem os cadernos especiais no AT2 Galã, Bom no Amor e na Cozinha. Detectores de metal contra fraudes no Enem. E no Sobre Rodas, pronto para a aventura. Agora falta pouco. O show mais esperado do ano aqui no estado se aproxima. Paul McCartney promete pocar. E os fãs de todo o estado estão animados com a presença do ex-Beatle. Do interior ou da capital, cada um se dedica da forma que pode para colecionar LPs, CDs, livros e outros objetos relacionados aos quatro rapazes de Liverpool. Uma forma de ficar mais próximo dos ídolos e reviver uma época que marcou a história mundial do rock. O mundo de LPs, dos Beatles e de Paul McCartney. Todos originais e conservados. Ah, tem também CDs, DVDs e livros. A coleção começou em 1980, quando o seu Vicente ainda morava no interior do São Paulo. Juntava cada trocadinho para comprar os vinis da banda inglesa. Esse aqui é o primeiro LP da carreira solo de Paul. Uma relíquia. Isso aqui é logo após a dissolução dos Beatles. É o LP McCartney. Primeiro logo a carreira solo. De 1970, tá aqui, ó. A banda britânica movimenta a vida do administrador. É neste cantinho da casa que ele passa horas apreciando as canções dos astros ingleses. A paixão é tanta que chegou a rádio comunitária da cidade do interior capixaba. Duas vezes por semana, ele apresenta um programa somente com músicas da época. Por que essa admiração toda? É uma magia musical da época que até hoje perdura. Os Beatles atravessaram o seu tempo. Era além do tempo dele. E o sonho não acabou nunca. Nunca vai acabar. Bom, agora eu vou contar um segredinho. Seu Vicente, conhecido aqui em Venda Nova como locutor Santos Duarte, é meu pai. Desde que eu nasci, eu escuto Beatles. E ele é tão apaixonado, mas tão apaixonado, que batizou o meu irmão de James. O que isso tem a ver com os Beatles? O nome completo de Paul é James Paul McCartney. Vários pais também colocam o nome de famosos artistas em seus filhos, né? Reverenciando a memória e também a característica e a fama dele, no bom sentido, né? Seu Vicente nunca foi a Liverpool, cidade natal dos Beatles. Nem teve a oportunidade de apreciar um show dos ídolos de perto. Acredita que o bonequinho, imitando Paul McCartney, que ganhou de presente no último aniversário, trouxe sorte. Depois de décadas, vai ouvir e ver o ídolo cantar bem de pertinho. É a alegria total de ver um ídolo, né? Um ícone da música lá, ali ao vivo, tocando. Seu Danilo também não vê a hora de apreciar as músicas do Lorde Inglês em Terras Capixabas. Ao contrário do fã do interior, ele mora na capital do estado e já teve o privilégio de visitar a cidade natal dos Beatles quatro vezes. É uma paixão, né? Essas coisas a gente não sabe explicar. Na casa dele em Vitória, muitas lembranças raras dos quatro garotos de Liverpool. Na foto, seu Danilo está ao lado dos músicos da banda de Paul McCartney. A baqueta foi autografada por Pete Best, o primeiro baterista dos Beatles. Na biografia de John Lennon, um autógrafo da autora, irmã do astro. Este violão tem a assinatura de Tony Sheridan. Foi ele quem levou os Beatles pela primeira vez para gravar em um estúdio. O livro, raríssimo, teve apenas 1.500 cópias distribuídas pelo mundo. O empresário Capixaba tem a de número 410, que comprou na Alemanha. Essa caixa, fechadinha há cinco anos, guarda uma edição especial de LPs remixados lançada fora do Brasil. Nesse armário, 600 CDs de outros artistas do mundo inteiro que regravaram as canções dos Beatles. O que a gente vai fazendo é só ao longo do tempo. A gente não é... o coreacionador tem essa característica, né? Você não encontra tudo de uma vez só, né? E na medida que viaja, a gente viaja, lançamentos, a gente vai comprando. Então não dá para diluir no tempo, não dá para fazer um sacrifício, não. O filho de seu Danilo o acompanha na paixão bitomaníaca. Rodolfo foi com o pai para Liverpool uma vez. Assim como eu, também nasceu ouvindo Beatles, meio que por imposição, aprendeu a gostar das músicas da banda inglesa, uma obrigação prazerosa. Meu filho já está sendo introduzido nessa história, porque já tem as musiquinhas para dormir dos Beatles e vai tomando em doses homeopáticas, né? O show inédito no estado promete reunir muitas famílias. Assim como meu pai e eu, seu Danilo e o filho Rodolfo, várias gerações vão se reunir para sentir de perto a energia de Sir Paul McCartney. No interior da capital, a meta é reviver os tempos áureos da boa música. E aí, Paul McCartney aqui. Listen, just a few days more till we see you in Vitoria. Este show vai porcar. Yeah, let's porcar, man. Da reportagem, né? Queria mandar um abraço especial aí à família da Marcela, ao pai e à mãe dela, que recebem a gente com tanto carinho lá em Venda Nova. E a expectativa é total aí para o show para a próxima segunda-feira. Tem ingresso ainda no site, blueticket.com.br. E a seguir, a Corrida Tribuna Ruas da Cidade, os participantes estão na expectativa. A gente já volta. A Corrida Tribuna Ruas da Cidade. Hoje também é dia de pegar os kits aqui na sede da Rede Tribuna. A segunda edição do evento acontece amanhã. A prova tem trajetos de 5 e de 10 quilômetros. A largada será na Praça Pio XII, no centro de Vitória, em novo horário, às 7h30 da manhã. Durante o trecho, dois pontos de hidratação vão refrescar os atletas durante o exercício físico. Hoje, a entrega dos kits vai até às 6h da tarde, no galpão da Rede Tribuna, na ilha de Santa Maria, em Vitória. E a gente fica por aqui, mas eu te espero logo mais, às 7h20, no Tribuna Notícias, segunda edição. Fique agora com mais Teleton. Fique agora com mais Teleton.